E essa Landoca aqui, vocês estavam com saudade? Tanto que tá linda. Essa é a Lander que eu dei pro meu pai, ele super personalizou ela, colocou as carenagens. Eu dei esse guidom pra ele de presente e as rodas, os aros de Didi. E é isso. Aquele motovlog, bora? A motinha tá zera. Vamos ali comigo de Lander? Os retrovisorzinhos são os melhores, né? Pra mim, sem dúvidas, é a motoca melhor de custo-benefício. Olha o cara da bananinha. Ah, não é o mesmo, é o outro. Não dá nem pra me falar bananinha. Quem assistiu o vídeo, que eu jogo água na galera, na rua. Quem não assistiu, assista. Vocês vão entender aí, esse cara da bananinha. Nossa, o rolê de Lander é prazer hoje, mas... Ainda mais se você pegar um assalto desse jeito. Também no grau daquele modelo, né? Não dá prazer hoje. Tocada fácil demais Landoca, raiz E eu vou fazer um remap nessa moto, viu? Pra galera das Landry aí, ó Que ele salve Prática demais, dá conta, ó Estressa só um pouquinho Bora, bora De Landry E aí 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 Que perigo, menino E aí 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 Se não E aí 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 Beleza? Valeu, valeu!